Trouxeste a lua em riste, ó noite triste e santa Mas meu canto é ralo, minha dor é tanta Trouxeste a casa pronta, ó lua tonta e gasta Mas o ardor é falso, minha luz é paca Trouxeste o corpo fácil, mulher de alma escura A noite é tua, a lua é morta, já não sou eu Já nem sei dos olhos meus, nos teus, nos astros apagados Em mim, a noite, a lua, o não e a solidão sem fim Trouxeste a lua em riste, ó noite triste e santa Mas meu canto é ralo, minha dor é tanta Trouxeste a casa pronta, ó lua tonta e gasta Mas o ardor é falso, minha luz é paca Trouxeste o corpo fácil, mulher de alma escura A noite é tua, a lua é morta, já não sou eu Já nem sei dos olhos meus, nos teus, nos astros apagados Em mim, a noite, a lua, o não e a solidão sem fim A noite é tua, a lua, o não e a solidão sem fim A noite é tua, a lua, o não e a solidão sem fim A noite é tua, a lua, o não e a solidão sem fim A noite é tua, a lua, o não e a solidão sem fim